Glória a Jesus, amém. Hoje é um dia de vitória. O Senhor está sendo coroado de glorificação. É um dia de vitória. Vitória para os pais. Manilha, Pastor Edson, Irmã Cacilda, vocês ensinam. Estão entregando um dia, trouxeram no altar do Senhor para consagrá-los e apresentá-los a Deus. Hoje, após a jornada cuidando, se encerra. Eles estão vindo casar perante o Senhor. É dia de vitória. Os pais venceram. A palavra venceu. O louvor venceu. Os ensinos da escola bíblica nas classes, os ensinos venceram. Os ensaios do grupo de louvor venceram. As reuniões de jovens venceram. Os conselhos que os pastores deram. As palavras que os professores deram. Venceram. Você venceu, Isabela. Gustavo. Você venceu. Mas a maior vitória de todas é do Senhor. Que vos trouxe aqui hoje. Deus venceu. Porque os sustentou com mão forte, com poder, com glória. E a esse forte Deus a nossa glorificação. Porque esse dia de vitória é o dia que mencionamos o nome do Senhor. O nome do Senhor. Que vos trouxe aqui hoje. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz excede todo entendimento. E a Tua paz guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A voz de Deus, todo poderoso, a Tua paz guardará os nossos pensamentos em Cristo Jesus.